Tudo bom, seu Erasmo? Tudo bem, Rodrigo. É uma satisfação muito grande poder estar entrevistando o senhor nessa tarde. Seu Erasmo, eu gostaria que você falasse um pouco pra mim sobre esse sucesso aqui na cidade de Itapira, com a modalidade terreno e construção. Pelo que eu sei, você trabalhava de CLT, registrado como porteiro, e hoje você deu essa virada na sua vida. Conta um pouco pra mim, pra mim poder estar entendendo melhor. É verdade, Rodrigo. Trabalhava na CLT, como porteiro na cidade de Itapira, alguns condomínios, algumas empresas, um serviço terceirizado, uma grande empresa aqui em Itapira. E tinha vontade de conhecer alguma coisa sobre franquias, sempre pesquisando franquias, aonde eu vinha conhecer a Construtora União. O preço da franquia, no momento, não era o suficiente, mas a Construtora União tem a modalidade, que é, pra quem tá começando, que é correspondência. Correspondente. E eu comecei como correspondência. Você acreditou na Construtora União. Acreditei. Faz mais ou menos uns seis meses. Na minha cabeça, se eu vender desse, uma ou duas casas até o final do ano estaria de bom tamanho, e já foi aí pra dezesseis. Seu Erasmo, dezesseis casas vendidas. Mais de dois milhões e oitocentos. Em menos de duzentos dias de trabalho. É um sucesso. Eu fico muito contente pela sua dedicação. Como você falou anteriormente, as condições suas, financeiramente, era pra ser um correspondente. E você acreditou. Eu fico muito feliz de ver esse sucesso, essa transformação da sua carreira profissional. Hoje, agora, um franqueado da Construtora União, o qual você vai poder estar fazendo essa modalidade de terreno de construção pra muitas famílias que sonham com a casa própria. É, e hoje estamos inaugurando um novo escritório, né? Que começamos há seis meses atrás. Uma salinha de dez metros quadrados num bairro da cidade. Hoje estamos no centro. Eu quero finalizar nosso bate-papo aqui. Desejando meus parabéns. Você é uma pessoa de sucesso. E eu creio que você vai dar grandes frutos aqui na cidade de Itapira. Que Deus abençoe você grandemente. Com certeza, Rodrigo. Eu agradeço. Já falo amém. E junto com os companheiros que estão vindo trabalhar comigo, né? Corretamente. Crescer junto. Corretamente. Nós não podemos deixar de agradecer a Construtora União. Construtora União. Você sonha, nós realizamos. Corretamente. 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 Corretamente.